Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nos chegou uma situação vinda lá da Arquidiocese de Manaus, Comunidade Santa Clara de Assis. Nessa comunidade, o sacerdote ministrou a comunhão sobre as duas espécies, o corpo normal, como as pessoas recebem a hóstia consagrada. Porém, o sangue de Cristo, o padre ministrou de uma forma um tanto quanto nova, vamos dizer, desta forma. Porém, totalmente ilícita, porque a igreja não ensina que seja feito desta forma. Quando a comunhão é sobre duas espécies, você faz a intinção e dá na boca. Eu vou colocar a imagem dos copinhos, em que estava o sangue de Cristo aqui. Pois bem, não sei se isso acontece comumente nessa comunidade ou não, ou se foi a primeira vez, porém, esta forma de distribuir a Eucaristia, distribuir a comunhão, o sangue de Cristo é totalmente incorreta. Houve aí um abuso litúrgico por parte do sacerdote e nós vamos responder e falar o que é diante dessa situação. Falar que, assim, o sacerdócio é um ministério muito sério. O sacerdócio é um ministério que resulta na salvação ou na perdição das almas. Os sacerdotes, os sacerdotes das nossas paróquias, eles vão nos guiar para um bom caminho ou para um caminho ruim, dependendo de como for a postura do sacerdote. Um sacerdote não pode fazer as coisas ao seu bel entendimento, ao seu bel prazer. Não. Inclusive, o próprio Papa Francisco vai dizer que na missa tem que ser seguido o missal, as rubricas, o gesto, tudo perfeitinho, que não se pode colocar nada que não esteja previsto no rito da Santa Missa. A Santa Missa é algo muito sério. Nós temos visto missas celebradas de formas, vamos dizer assim, irresponsáveis, porque muitos sacerdotes estão inventando situações. Por exemplo, aqui, onde eu moro, a comunhão é sobre duas espécies. Todo mundo pega na mão. Está errado. Está errado. O sacerdote que promove isso, ele está desobedecendo o que a igreja ensina como sendo o certo. Então, nós temos uma doutrina. No rito da missa, nós temos como a missa deve ser celebrada toda ali, na introdução geral do missal romano. E, no próprio missal, vai ter tudo o que o padre precisa fazer. Tanto nas palavras, como nos gestos. Um exemplo, só para vocês mensurarem. Na oração do Pai Nosso, somente o sacerdote ergue as mãos, porque ele com as mãos ungidas que tem, ele intercede a Deus pela Assembleia. Entenderam? Então, nós, leigos, este não é um gesto para nós fazermos. É apenas um gesto sacerdotal. Entenderam? E tudo isso está escrito lá, bonitinho, né? No missal. O que o padre deve falar e o que o padre deve fazer. No caso dessa situação que nos chegou de Manaus, o sacerdote faz algo que não está previsto. E, como se trata do sacratíssimo sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo, isso é algo muito sério. Um padre não pode brincar de ser padre. Um padre, ele não pode querer inovar simplesmente porque ele é o sacerdote. Não. A doutrina existe porque a igreja já pensou, a igreja já rezou, a igreja já colocou aquilo como sendo o correto. Então, é uma irresponsabilidade. E não estou falando desse caso específico. Estou falando de todos os casos e paróquias aí que fazem coisas erradas na liturgia, que adaptam a liturgia. Por exemplo, nós estamos no mês da Bíblia. Não existe entrada de Bíblia. Não existe. Paróquias aí que entram, gente dançando, e sai Bíblia de dentro de coco, e sai Bíblia de balaio, e a gente entrando com... Não existe. O rito da missa não se prevê nada de entrada de Bíblia. Não existe. O sacerdote que inventa faz algo que não foi pensado e aprovado pelo magistério da igreja. Entenderam? Então, meus irmãos, a situação é que os nossos bispos precisam olhar com carinho as formas que as nossas liturgias estão sendo celebradas. A situação ficou tão complicada, tão invertida, que nós, leigos, precisamos cobrar os padres que eles façam o que um sacerdote deve fazer. É aquela profecia do venerável Fulto Oshim, que ele diz que os leigos salvariam a igreja, que a obrigação dos leigos cobrar que os bispos sejam bispos, que os padres sejam padres, que os religiosos sejam religiosos. E é isso. Nós só estamos aqui cobrando que a liturgia seja celebrada da forma correta. Infelizmente, eu não queria fazer um vídeo. Infelizmente, eu não queria ter visto essa situação. Porém, como é um erro grave, nós precisamos trazer para ensinar, catequizar, mostrar que isso não faz parte do que a igreja sempre ensinou. Nós não podemos querer inovar. Parece até uma santa ceia protestante, porque é no protestantismo que você pega um copinho e bebe como símbolo. Não como verdade, como símbolo. O protestantismo acredita que é um símbolo, que aquilo ali é um símbolo do sangue de Cristo. Na igreja católica acontece a transubstanciação. Então, tanto os vasos sagrados devem ser dignos de receber o sangue de Cristo, como os cálices, ali os vasos, os cálices. Tudo deve ser digno de receber o corpo de Cristo. A teologia da libertação, infelizmente, muitas vezes ela coloca isso. Não é copos de vidro, com o sangue de Cristo, porque não quer demonstrar riqueza e tal. Não. A Deus nós temos que dar o melhor. A Deus nós temos que dar a maior dignidade. Então é isso. Esperamos que essa situação não volte a acontecer mais, né? E que os nossos sacerdotes sigam o que está previsto no missal. Que daí nós teremos uma igreja e uma liturgia muito melhor. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e uma liturgia muito melhor. Legenda Adriana Zanotto